Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Pra começar eu quero falar do evento ao vivo do Lago do Sark Agora há pouco, exatamente às 4 da tarde, apareceu lá no centro do lago uma contagem regressiva de 24 horas Ou seja, confirmadíssimo que amanhã no sábado vai acontecer lá no lago às 4 da tarde no horário de Brasília No caso, às 8 horas da noite lá em Lisboa de Portugal, o evento ao vivo aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Caso você não puder acompanhar esse evento ao vivo, é claro, eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível pra vocês Só que é o seguinte, essa contagem não aparece no modo parquinho Por isso eu acho, né, que o evento não vai ocorrer no modo parquinho Por isso, pra garantir, entre qualquer outro modo de jogo, tá ligado? Eu recomendo você entrar no modo equipe tumulto, já que é um modo que você pode renascer e também um modo de equipes grandes, beleza? Então fique ligado, porque amanhã de tarde vai acontecer esse evento ao vivo que promete ser bem bacana aí no centro do lago do mapa, ok? E bom, manos, outra novidade, é respeito do que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só, manos, finalmente hoje foram lançados os desafios da prorrogação E eles colocaram o seguinte na descrição Então, manos, hoje lançou finalmente os desafios da prorrogação Na temporada passada, esses desafios também tinham sido lançados Mas, nessa temporada aqui, não tem o passe de batalha da próxima temporada de graça, né? Muita gente tá perguntando isso, se o passe da temporada 9 será de graça E pelo visto, não vai ser de graça assim como foi dessa temporada Porque as únicas recompensas dos desafios da prorrogação São estilos gratuitos para três skins do passe de batalha A skin da Cascavel, a skin da Brasa e o novo estilo também pra skin do Chave Mestra E os estilos são bem bacanas E para você estar desbloqueando os estilos gratuitos É só você fazer os desafios gratuitos aí da prorrogação, né, manos? E os desafios são os seguintes Apenas dois deles foram lançados hoje Um desafio é para você coletar moedas em ilhas criativas em destaque 20 moedas no total Então, manos, pra fazer esse desafio é só você lá no modo criativo Entrar em qualquer ilha em destaque e pegar as moedas que tem aí nesse mapa Eu recomendo você fazer hoje naquele mapa de quiz, tá ligado? Que tem três respostas aí pra você estar chutando e estar acertando Quando você acerta, você já pega uma moeda facilmente Ou seja, nesse mapa é super fácil de estar pegando várias moedas Para completar esse desafio E outro desafio lançado hoje é para você ficar entre os 10 melhores esquadrões com um amigo Você tem que fazer isso em três partidas, tá? E os outros desafios serão lançados ao longo aí desses próximos dias Até o final da temporada Mas todos eles já foram vazados e são esses desafios aqui Dois desses desafios serão lançados daqui dois dias E são os seguintes Um desafio é para você causar dano a oponentes Mil de dano no total E outro desafio é para você ficar em top 15 No modo dupla com um amigo Fazer isso em três partidas também E os últimos dois desafios desse evento da prorrogação Serão lançados aí no final da temporada Então você terá poucos dias para resolver eles Mas são bem simples também Um desafio é para você viver mais que 500 oponentes E o último desafio é para você ficar entre o top 25 No modo solo Fazer isso em três partidas no total também Então fique ligado Porque você tem cinco dias e algumas horas Para estar resolvendo todos esses desafios E estar desbloqueando os estilos gratuitos E além disso uma tela de carregamento muito bacana também Das skins dessa temporada E outra parada que eles colocaram lá na aba de notícias É sobre o bairro Olhem só Então manos Esse é o local no bairro colocado no mapa hoje E tem muita gente comentando Que esse local digamos que é uma dica Para o tema da próxima temporada Ou seja Um tema alienígena Esse tema vem sendo comentado há um bom tempo já Só que até o momento Não tivemos nada de alienígena no jogo até agora Tipo o cubo dá para se dizer que é alienígena e tal Mas não teve nada de Digamos que tema do passe de batalha Com relação aos alienígenas Então será mesmo que essa parada no bairro colocada logo hoje Na última semana da temporada 8 Tem relação com o tema do passe da próxima temporada? Enfim Eu quero saber as opiniões de vocês É claro que nada está confirmado Só apenas teorias aí da galera da comunidade Mas bom rapaziada Uma notícia bem interessante É sobre o que eles colocaram hoje Lá no site oficial da Epic Games Olhem só A atualização do fim de semana Sobre problemas e decisões relacionadas As competições oficiais Olá pessoal Nessa semana daremos início a uma publicação Com tópicos competitivos em destaque Que fala sobre o trabalho que está sendo feito Para manter a integridade das competições oficiais do Fortnite E fornece uma atualização sobre problemas da última semana É o seguinte Nessa matéria aqui Eles falam sobre algumas paradas que aconteceram Principalmente nessa última semana Do torneio da Copa do Mundo no modo solo Tá ligado? E eu fiz um vídeo falando nessa última semana Sobre um caso de um pro player Que se uniu com seus amigos Para estar conseguindo pontos mais fáceis Ele foi acusado por muita gente Mas até o momento não tínhamos Aí uma resposta da Epic Games Mas hoje Olhem só o que eles colocaram Decisões relacionadas às competições oficiais Com base em uma investigação interna Concluímos que um grupo de jogadores Tentou sabotar A semana 3 da competição Dos torneios online da Copa do Mundo do Fortnite No dia 28 de abril Conspirando em diversas partidas Os jogadores envolvidos Receberão um banimento competitivo De 14 dias E ficarão ilegíveis Para prêmios da semana 3 Esse grupo também inclui Um jogador Cuja pontuação O teria qualificado Para as finais Da Copa do Mundo do Fortnite Em Nova York Ou seja É realmente aquele caso Que eu falei No vídeo da última semana Que o cara ficou em segundo lugar Aí no servidor da América do Norte Tá ligado? Consequentemente Além do banimento competitivo Ele perderá o direito A vaga classificatória Nas finais da Copa do Mundo Como resultado A vaga será concedida Ao próximo jogador Que tiver pontuado Na tabela de liderança Da semana 3 Na região da América do Norte No Leste E que ainda não tenha Se classificado Para competição solo Então o cara Que não tinha se classificado Ficou em sexto Ou sétimo lugar Agora pegou a vaga Desse trouxão Que simplesmente Usou seus amigos Para conseguir mais pontos Nesse torneio E merecidamente Foi banido Do competitivo do jogo Por 14 dias E obviamente Perdeu sua vaga Para a final da Copa do Mundo Que bom que isso aconteceu Imaginem como que ia ficar O cenário competitivo Do Fortnite Depois da Epic Deixar esse trapaceiro Participar do torneio Ia ser uma parada Muito triste Mas que bom Que a Epic Tomou essa atitude E eles também colocaram Aqui uma parada Sobre a atualização Do fim de semana Sobre problemas Recentemente Podemos identificar Priorizar e resolver Vários problemas Graças a sua ajuda Evidências exibidas Com clarezas em vídeos Descrições detalhadas Dos problemas E logs de jogo Nos ajudam Em muito A acelerar correções Obrigado Por isso eu sempre falo Aqui para vocês Que o feedback Dos problemas É muito importante Para a Epic Ficar ciente E estar corrigindo eles Consequentemente E logo embaixo Eles colocaram Os problemas Que eles corrigiram Com a ajuda Da galera O problema Da van de reinicialização Já foi corrigido Ela está funcionando Normalmente E também erros De texturas Que não estavam Sendo carregadas Em Torres Tortas Em Via do Varejo E no Pico Polar Na atualização Da semana passada Torres Tortas No meu PC Pelo menos Não estava carregando Nada Isso porque Esses três locais Vão ter alterações Depois do evento Da erupção Do vulcão Eu já falei Nos meus vídeos Que Torres Tortas Via do Varejo E Pico Polar Serão afetados Para a erupção Do vulcão Ou seja Por isso Eles estavam Com esse erro De textura E outro problema Que eles destacaram Aqui É de construir Após usar A Asa Delta Olhem só Descobrimos um problema No qual os jogadores Não conseguiam construir Após pousar Usando a Asa Delta E esse bug Afetou demais Um pro player Nesse último final de semana No torneio da Copa do Mundo No modo solo Eu até falei Sobre esse caso Num vídeo Em que o cara Estava na sua última partida Do torneio Tendo sem chances ainda De se classificar Para sinais Da Copa do Mundo E ele acabou morrendo Por culpa desse bug Tá ligado Ele usou Asa Delta E depois disso Não conseguiu construir E acabou morrendo E eu tô muito bolado Manos Porque olha só Qual foi a decisão Da Epic Games Conseguimos reproduzir Esse erro internamente E alocamos em uma correção Em uma próxima atualização Provavelmente Do patch 9.0 Ou seja Esse bug Só será corrigido Na atualização Da próxima temporada E rapaziada Isso é muito ruim Porque esse bug Afetou como eu disse Um pro player Nesse último final de semana Então esse bug Vai continuar no jogo Até o torneio Do modo dupla Amanhã e no domingo Tá Então fique muito ligado Se você for participar Desse torneio Você pode acabar Sendo vítima desse bug Eu fiquei bem triste Com a decisão da Epic Porque bug Afeta demais O desempenho Dos pro players Então eu espero Que esse bug Não afete Os pro players Nesse próximo final de semana Enfim Eles colocaram aqui Também problemas Com a construção turbo Graças a sua ajuda Descobrimos um erro Com a construção turbo Que parece ser atrelada A determinadas condições De rede O que faz com que Jogadores Não consigam Construir por alguns quadros Implementamos um ajuste No dia 1º de maio E acreditamos Que ele resolverá Esse problema Para a maioria Das condições de rede Mas ainda não temos certeza Se corrigimos todos os casos Continuaremos a rastrear Essa correção Para nos certificarmos De que o problema Foi resolvido Então conte pra gente Se você tiver mais problemas Com isso Então eles colocaram aqui Vários problemas Que corrigiram no jogo Na última semana Só que ontem Teve atualização E depois da atualização Chegaram vários problemas De novo no jogo Tá ligado? Principalmente problemas Relacionados com o novo item Que é a bomba sombria Por isso eu espero também Que eles corrijam esses bugs O mais rápido possível Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua expectativa E o que você acha Que vai acontecer No evento ao vivo de amanhã Aí no Lago do Saki E também comente Se você vai comprar Esse evento ao vivo ou não E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem ligados No horário exato Do evento ao vivo de amanhã E é claro Se eles não puderem Comprar o evento Eu vou trazer aqui O mais rápido possível No canal pra vocês Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui